E seu nome é John Cena Liga o vídeo, mano Esse que tá aparecendo aqui na tela Me segue lá, gente Meu perfil é Halzera Me segue porque lá Eu já tô com quase 10 mil seguidores Lá eu fico postando vários videozinhos Engraçado, o pessoal gosta muito O primeiro link aqui na descrição É pra você baixar o aplicativo aí no seu celular Lembrando você que você também pode fazer vídeos lá E os vídeos, mano, viralizam muito fácil Sério, os vídeos lá viralizam com muita facilidade Ou seja, você pode se tornar um famoso do aplicativo assim, ó Do dia pra noite Porque lá você pode dublar música Você pode dublar meme Mano, o aplicativo é demais Então baixa o primeiro link aqui na descrição Você já conhece, já falei pra vocês E outro recado muito importante Que eu quero dizer pra vocês Cara, isso aqui é importante demais Cês tão vendo que eu tô com a camiseta do canal aqui E se eu falar pra vocês que tem outra camiseta do canal E se eu falar pra vocês que tem mais outra camiseta do canal E mais outra E mais outra E mais outra É isso mesmo, mano Uma semana saiu a loja oficinal Oficinal Beleza É isso mesmo Uma semana saiu a loja oficial do canal, mano RZStory é o nome da loja E o Instagram também tá aqui na descrição Pra você ir lá, mano E comprar sua camiseta na pré-venda Sai algumas camisetas na pré-venda Que são essas que eu mostrei pra vocês Vai no perfil do Instagram Que cês vão entender tudo Vai ter promoção de sorteio Mano, eu postei uma foto lá Que se você fizer um comentário Você pode ganhar uma dessa aqui totalmente de graça Então corre lá Agora O link tá aqui na descrição pra você ir lá Lembrando que o primeiro link É do download do Vigo Vídeo Pra você fazer E o segundo link Que vai tá aqui embaixo É do Instagram Com sorteio e tudo Então vai lá comprar a sua Ela tá bem baratinha E já aproveita pra concorrer ao sorteio Firmeza? Agora fique com esse vídeo Que tá muito louco, mano Sério, o vídeo é muito brabo de verdade Mano, a casa é extremamente Mal assombrada, né? Mas Foi muito divertido Então é isso, mano Tchau E até a próxima Mano, como tá um pouquinho mais claro Vou mostrar pra vocês melhor a casa Ó, se liga O fundo como é que ela é, ó E ela é da hora, tá ligado Mas ela tem um bagulho Tipo, muito antigo as coisas Muito mesmo Inclusive Olha como é que é Ó, aqui ó É o cômodo normal E aqui embaixo É outro cômodo fundo E ó E descendo esse cômodo nas escadas Tem um porão, velho Sério Olha aquilo É um porão, mano E eu vou lá descobrir O que que tem dentro desse porão Bora Nossa, que medo, mano Parece um monte de negócio de abelha Olha o que é isso Também essas malas Nossa, que bizarro, mano Olha isso, menino Nossa, uma foto antiga, hein Cê, louco, preta e branca Olha isso Um monte de foto Jogada Olha o que tem Essa bandeja Faz foto Olha lá, uma foto Tá bem Olha lá Uma foto lá Outra aqui Nossa, mano Outra aqui, ó Mano Mano, é muito bizarro aqui, velho Essa foto, mano Dá muito medo Outra mala Será que tem aqui dentro? Não tem nada Olha o tanto de fita, mano Caralho O que é que tem isso aqui Hoje em dia, rapaziada Ninguém, mano Que isso Aqui, ó Acenderam uma vela Nossa, mano Que porra é essa? O que é isso? Tá um livro aqui, mano O que é isso? É um livro, mano Que livro bizarro De máquina de escrever Tá, né Isso aqui Mano, olha essa televisão Mano, eu vou sair fora daqui E ser louco Não dá pra ficar aqui Mas é muito ruim Mano, que bizarro Que útil Olha lá, ó É ali dentro, mano Que isso, mano Que bagulho louco E assim, desde a hora que eu cheguei Eu achei muito estranho Porque as coisas aqui São muito, muito, muito Antigas, tá? Vou mostrar alguma coisa Pra vocês verem, ó Essas bebidas que tem aqui dentro Mano, eu não conheço nenhuma, velho Olha aqui de bebida Eu entendo, hein Mas essas aqui Olha essa daqui Nunca vi na vida, mano Mano, ó Tá vendo? Tem uma vela aqui Tem uns bustos de Cristo Ali eu acho que é um preto, ó Eu sei lá Que bagulho estranho Ó, do nada Aqui tem um telefone jogado Tchau, tchau Mano, estamos todos aqui Aqui, ó Priscila, vulgo Novinha Que chapou o coco Onde deu o PT Ketrin, vulgo Ontem chapou o coco Que não deu o PT Segrou o BO Agora temos que saber O que aconteceu depois Nilma, o que aconteceu depois? Nada demais Neguinho aqui Que lá do outro quarto Dá pra ver a Gea Como? Gea Deia, você tava como? Gea É que ia misturar Gême com Deia Aí ficou Gea Ó, Rafael Aqui, Rafael dormiu com quantas ontem? Rafa? Não vai ver o vídeo não, velho Podemos ver aí pela piscina Que está pingando bastante, né? Ó, o tempo feião, mano Feio, feio, feio Botando a touca aqui Porque eu também tô feio Mais do que esse tempo aqui Eu e esse tempo aqui Tá igualzinho Mesma coisa É, no meu ponto Eu bebi também pra caralho Cheguei a ficar bêbado, tá ligado? Mas bebi Pra caralho mesmo É assim, mano Agora mais pra frente, mano Vai vir muito rolê Assim que eu vou filmar Zoeira, brincadeira, tá ligado? Porque como eu vou sair do trampo Eu vou ter mais tempo Pra trabalhar no canal Vou ter mais tempo pra zoar Mais tempo pra curtir Com meus amigos Eu lembro que muito final de semana, mano Eu não saia pra lugar nenhum É, meus amigos tudo marcando o bagulho Pra sair eu não podia Porque eu tinha que trampar e tal Mas agora, mano As coisas mudaram pra gente Graças a Deus, família É isso, tamo junto Agradeço vocês sempre De coração Vocês tão mudando minha vida E nós vamos dominar o mundo Não se esqueça Vamos dominar o mundo E aí, nós tá jogando 21 aqui, entendeu? Neguinho ali, ó É a última Quem perder tomou uma chinelada Na palma da mão Neguinho tá pegando já a carta aqui Vai parar, neguinho Eu parei, parei demais Parou? Eu parei Parou? Vai, irmã Parou, vai Parou, vai Parou, vai Parar com 12 é a pelé É a incursão que vai, né, mano É a incursão Então vamos nesse cara Se eu vou apoiar, vai apoiar Parou? Eu parei que eu tô Parou? Ai Ui Doída, papai Então vai, 19 Você tem que puxar um 2 Um 2 Um, seis, oito Lascou Alguém fazendo conta Quanto, Gui? Puta que pariu, mano Quanto? 22 Por um 22? Pode ser, Lima Tem que ser 21 Você tem quantas? Vou mostrar aqui Eu tô com 17 Tem que ser o quê? Um 4 Então vai Essa porra aqui Eu tenho 16 17, 18, 19, 20, 21 Um 5? É Ai Ai, meu chinelão na mão Vai Tá desgraçado Eita Não, vambora aí Vambora aí Deixa eu vir lá Vamos acertar da vez De lá Que de lá Dessa Depois da brincadeira Da chinelada Na casa amaldiçoada Vamos aqui fazer uma carne Domingão tá chuvoso Mas nós temos que fazer Alguma coisa aí Já tá pago Esse lixo aqui Tá caro De lá O que é isso? Que tujela Que bancaela Que é romance Então cancela Que eu não tô ficando louco Só quero ver a pina E curtir esse bailão Por safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Quem viu sabe eu sou favela, visão de cria nunca vacilei Os bicos só ramela, me inveja no sipa pensam que eu virei rei E aí, Rafa, como é que tá as carnes aí? Tá desgraçado, só carne boa, hein? Ai, papai, papai Eita, olha Eita, delícia E tem mais ainda? Tem mais? Tem mais aqui? Deixa eu ver Eita, mano, tem mais aqui, ó Eita, bexiga, mais aqui também, nossa Ó o fogo do inferno Ó aqui dentro, imagina botar o pau aí dentro Vai virar uma linguiçinha Ai, ai Mano, a zoeira e o rolê foi foda pra cá Caralho, tá ligado? Foi muito divertido, mano Mesmo chovendo, a gente conseguiu fazer uma brincadeira Fazer uma zoeira da hora Espero ter trazido um vídeo muito legal pra vocês E é isso, mano A gente tá trabalhando aqui pra isso, tá ligado? Pra um dia, mano Eu tenho um sonho de ter uma casa assim, tá ligado? Nossa, vento do caralho Mas é que nem eu falei, mano Eu tenho um sonho, tá ligado? De conquistar muita coisa, principalmente Eu quero ter uma casa dessa daqui, mano Foda demais, mano Uma piscina Não uma casa dessa assombrada, tá? Que fique bem claro Eu quero ter uma casa nessa pegada Com piscina, numa chácara da hora Isso é um sonho, mano Que eu vou conseguir, eu tenho certeza, mano Eu quero que vocês acompanhem E vejam isso acontecer junto comigo Aqui, mano Assistindo tudo isso de perto Então se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like pra me ajudar, mano Comenta aí, mano Pode comentar o que vocês gostaram aí O que vocês acharam mais da hora no vídeo Que a gente vai tentar sempre trazer novamente isso E foi como eu disse, mano Agora que eu vou ter mais tempo pra dar atenção pro canal, mano Eu vou tentar fazer mais rolê assim Vou tentar filmar cada vez mais esse tipo de coisa Então eu espero que vocês tenham gostado de toda a brincadeira De toda essa diversão aí É nóis, tamo junto Espero vocês no próximo vídeo aqui no canal, mano Se você gostou, não esquece, mano Deixa o like que ele é muito importante Vamos arregaçar de like Porque esse vídeo mereceu Comenta aí Hashtag meu like é foda Comenta o que vocês quiserem Eu quero ver vocês comentarem muito aí Que eu vou estar respondendo vocês nos comentários É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Eu amo muito vocês Não nos abandone nunca E foi